O Abel Ferreira, na entrevista coletiva, falou que o Garcia será emprestado, até porque agora chegou Agustin Giai, já tem Maikus Rocha e Maik, o Garcia ainda não atingiu aquele nível que era esperado para ele, campeão do mundo sub-17 pelo Brasil, e agora o Garcia será emprestado, então, até o final da temporada, vai ser um ano de empréstimo, mas ainda estão acertando esses últimos ajustes para oficializar o empréstimo do Garcia. E o John John já vem encaminhado, ilustra, para ser vendido para o Red Bull Bragantino. Informação divulgada em primeira mão, vou lembrar o nome inteiro do repórter, até desculpa, mas foi o Vicenzo, não lembro agora o sobrenome dele, se você achar aí, mas ele que divulgou em primeira mão esta negociação, 7 milhões de dólares, mais de 38 milhões de reais, lembrando que o Palmeiras tem direito a 70% desse valor, o John John e seu staff, 30% desta negociação. E o que mudou para o John John, de ter aquela fala do Abel, que ele tinha potencial para ser um dos melhores do mundo, e agora um jogador negociado para o Red Bull Bragantino, por que o Palmeiras não aceitou naquela primeira vez, e agora topa negociar o John John? Eles estão chegando o Maurício e o Felipe Anderson. Então o Palmeiras já está com gente no elenco, com pessoas gabaritadas, com um bom currículo no elenco, e o John John ainda não conseguiu se firmar. O Abel testou ele de 8, testou ele de novo de 10, colocou ele como meio esquerda, e o John John ainda não conseguiu, não conseguiu deslanchar, faltam números para o John John, ele tem 50 ou quase 50 jogos pelo Palmeiras, ele não tem um gol pelo Palmeiras, só tem uma assistência, ele tem um gol como jogador profissional que ele marcou na Série A3 do Campeonato Paulista, quando ele defendeu o Primavera de Indaiatuba. Então os números do John John estão baixos, não tem ali, pode ser que no treino ele vá muito bem, só que quando entra no Allianz Parque, quando entra fora de casa, não está correspondendo. Os números são baixos, né? E o João Paulo Sampaio, quando ele deu a entrevista para o André Hernan, é, se não me engano foi para o André, foi para o Hernan, o João Paulo Sampaio falou, cara, para o John John está faltando um número, porque ele tem pouca assistência, ele tem pouco gol, às vezes ele entra, ele faz uma partida boa, só que não mudou a história do jogo. Então o Palmeiras hoje aceita essa negociação, porque os reforços estão chegando, vale destacar que o John John, ele mudou de empresário, e aí pode ser que ele tome um prejuzinho, porque ele rompeu o contrato com esse empresário, agora assinou com outro empresário, então o cara também quis fazer essa negociação, fato é que o John John está caminhando para a Bragança Paulista, para ser reforço do Red Bull Bragantino, e o Palmeiras aí vai receber quase 39 milhões, né? Vamos trabalhar com 38 milhões de reais, vai ficar com 70% desse valor, e os outros 30 ficam para John John e o seu staff ilustrar. Perfeito, Solera, a informação foi do 20... Desculpa, desculpa, só antes de você falar sobre o nome do Vicenzo, e aí a gente começa a fazer essa ligação também, né? Ele rompeu com o empresário, assinou com outro. Ele vai ter multa nessa história. 30% do valor da venda pertence ao John John. É, para ele entra, né? Para ele entra, e se ele tiver que pagar o empresário que ele rompeu o contrato, ele tem o dinheiro para fazer isso, já que ele vai receber 30% do valor da negociação.